Olha o que aconteceu na Avenida Tiradentes. Rapaz, ontem, mesmo com a chuva caindo, um carro começou a pegar fogo na Avenida Tiradentes. Pessoas que estavam em cima do prédio do Twin Towers, manja, aquelas chamadas Torres Gêmeas, aquele prédio que fica ali, quando você vem de Cambé pra cá, você passa a Maringá, na hora que você passa a Avenida Maringá, você já vai ver aqueles dois prédios bonitos ali, né? Ali na sequência já tem uma viradinha que você pode fazer um retorno. Quem de repente quer descer a Maringá, quem de repente quer seguir pela Avenida Tiradentes, quem quer voltar pra Cambé, faz o contorno ali, passa pela Praça Dom Pedro, a praça que foi reformada outro dia, né? Naquele local lá, amigo, infelizmente, o carro que uma senhora conduzia começou a pegar fogo. A sorte é que ela teve calma pra descer do veículo pra poder evitar que algo de mais grave acontecesse com esta senhora. Quem estava no prédio, outras pessoas que estavam nas proximidades, filmaram e fizeram questão de nos mandar as imagens do incêndio. O incêndio foi registrado ali na Avenida Tiradentes e o caminhão do Corpo de Bombeiros e os homens aqui do Corpo de Bombeiros precisaram ir até o local pra conter esse incêndio. Eu estou aqui com o Sargento Vasconcelos. Sargento, como que foi a ação de vocês ali naquele local? É, fomos acionados pra agir num incêndio de veículo, um incêndio veicular, bem próximo aqui ao quartel da Tietê, na Avenida Tiradentes, em frente a um mercado atacadista que tem ali na região. É, fomos nos deslocando rapidamente até o local, chegando lá, encontramos um veículo com a parte frontal inteira em chamas. É, paramos o caminhão com segurança, fizemos a nossa segurança no local, perante o grande fluxo de veículos que tem nesse horário. Iniciamos o combate e rapidamente conseguimos conter as chamas. Na direção desse veículo estava uma mulher, ela teve ferimentos, como que ficou a situação dela? Essa mulher, a condutora, não teve ferimentos, ela ficou muito nervosa pelo acontecido, mas conseguiu sair do veículo em segurança. Sargento, uma informação que chama a nossa atenção é que essa mulher havia acabado de sair da oficina mecânica. Isso, foi o que ela nos relatou, que ela tinha ido na oficina mecânica fazer a manutenção do veículo recentemente e ela tinha dito que tinha ido fazer a manutenção do bico injetor. Então, para nós, como o fogo começou ali do lado direito do veículo, pode ter sido essa manutenção a causadora do princípio de incêndio. Ela pode ter vazado combustível no motor, aquecendo o sistema e derretendo os fios, provocando curto. Ou o carro pode ter falhado e na repartida, na hora que ela tentou ligar, novamente o carro pode ter iniciado as chamas também. Foi isso que ela comentou, né? Que o carro, ela foi fazer uma conversão, o carro parou e ela foi ver o que teria acontecido, na hora que ela foi dar a partida, o carro já começou as chamas ali. Pois é, é muito comum nos incêndios veiculares para nós, os condutores, relatarem que tinha acabado de fazer uma manutenção preventiva recentemente. Há casos também do veículo estar com uma manutenção mal feita, há casos de veículos que estão com vazamento de combustível, mas esse caso específico é o mais comum. Tem que ficar alerta, né? A manutenção em dia, isso tem que chamar a atenção das pessoas porque incêndio em veículo está acontecendo frequentemente. Sim, ficar sempre alerta ao menor sinal de fumaça, na hora que o condutor identificou que está saindo fumaça do seu veículo, identificou que é um princípio de incêndio, acione imediatamente o corpo de bombeiros, no número 193. Música 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 Obrigado.